Boa noite, meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre a criptomoeda, sobre as minhas experiências nesse mercado. Espero que, de uma maneira muito simples, vocês compreendam esses dois temas. E, para iniciar, vamos lembrar de colocar aí um gosto, de se inscrever no canal. É muito importante para a evolução do canal, para alcançar pessoas e para o YouTube valorizar aí o nosso trabalho, nossa dedicação. Porque, realmente, para quem me conhece sabe que a intenção aqui é fazer um produto de conhecimento para vocês grátis, para ajudar o conhecimento nesse mercado e em outros assuntos aí. Então, pessoal, vamos nos ajudar em primeiro lugar, tá bom? Não esqueça, likezinho aí, tá bom? Então, vou falar um pouco sobre a minha experiência nesse mercado aí da criptomoeda. Há uns anos atrás eu entrei no mercado da criptomoeda e não tinha informação nenhuma, não sabia onde eu ia me meter. Mas, pela promessa de ganhar um dinheiro fácil, onde ia ter uma percentagem mensal boa, onde um robô ia trabalhar para mim, toda essa onda aí, eu entrei de dois pés e, enfim, na verdade, como eu não tive conhecimento, eu perdi, né? A empresa deu falência e foi uma história só que até hoje ainda está em processo e com advogados e tudo e, enfim. Então, pessoal, eu estou fazendo esse tipo de material para vocês não caírem no mesmo erro que eu caí de se meter em promessas e se meter em algo que vocês não têm conhecimento. Então, essa experiência ficou de lição, quem me conhece sabe que eu sou positivo e tudo que acontece de ruim ou negativo na minha vida, eu vejo isso como uma maneira de evoluir e de aprendizado. Então, desde daí, eu percebi que tinha errado por não ter conhecimento e aí o que eu fiz? Achei realmente que aquilo era um produto revolucionário e continuei me dedicando ao conhecimento desse produto. Achei ali um valor, um futuro. E nesse conhecimento, hoje, eu sou uma pessoa individual, né? Nos meus investimentos, não estou colado à empresa nenhuma. Então, é isso que eu quero ensinar vocês. Terem a possibilidade de ter uma visão futurística, uma visão que possa dar uma renda extra para vocês e que vocês possam tirar disso aqui um aprendizado, ter um grande conhecimento de indicações de informação para vocês evoluírem, tanto na educação financeira como também na parte emocional e intelectual, que isso vai dar para vocês. Porque não adianta pensar que existe dinheiro fácil, que as coisas caem do céu. Não, meu irmão, isso aí é conto de fadas. Eu já caí nesse conto de fadas, mas hoje não. Então, é melhor a gente ficar esperto. Então, é melhor a gente realmente entender o que a gente acredita. Não adianta a gente acreditar em algo que a gente não conhece. É igual a fé. Não adianta tu acreditar em Deus se tu não conhece Deus. Então, vai buscar conhecimento. É melhor. Senão, a gente fica vazio. E aqui o dinheiro é a mesma coisa. É assim, é um produto real. Está me dando resultado. Que eu vou mostrar isso no futuro. Mas que precisa conhecimento. Eu estou deixando isso aqui bem claro para que não haja dúvida que vocês precisam ser autodidata, precisam se esforçar e precisam seguir um processo de conhecimento antes de investir. Ok? Então, vamos lá. Essa foi a minha história. Espero que sirva de lição para vocês. E agora vamos falar sobre a criptomoeda. A criptomoeda é um dinheiro virtual. Um dinheiro digital. Ela foi criada para facilitar a transição de compras na internet. Mas ganhou uma força muito grande. E hoje realmente faz parte do nosso dia. Do nosso dia a dia. O produto pai e mãe desse mundo financeiro digital é o Bitcoin. Onde todo mundo já ouviu falar no Bitcoin. Hoje o Bitcoin está batendo recordes e recordes. É um dos produtos mais valiosos financeiros. Bateu o ouro. Até porque ele tem uma limitação de 21 milhões de Bitcoin. Então, quem tiver o seu Bitcoin aí, guarde e espere. Pague para ver, né? Que vai ter lucro. Enfim. Hoje todo mundo sabe aí o que está acontecendo aí nesse mercado aí com o Bitcoin, né? Mas é assim. Não existe só Bitcoin. Existem outras moedas. Moedas bastante interessantes que também estão evoluindo muito. Que são os filhinhos aí do Bitcoin, né? E é essas moedinhas aí que futuramente eu vou dar uma indicação para vocês. Para vocês fazerem os seus investimentos em cima dessas moedinhas que também estão dando lucro. O Bitcoin hoje é um produto super caro, mas que vale a pena investir. Então, a criptomoeda é uma moeda digital. Ela foi criada. Ninguém sabe se pelo uma pessoa física ou se um grupo de pessoas. Mas ela teve essa intenção de bater de frente contra o sistema, né? De revolucionar o sistema que a gente vive. Como a gente sabe, na escola a gente nunca teve educação financeira para saber lidar com o dinheiro. Saber mexer com as nossas finanças. Porque o sistema quer que a gente seja burro. Quer que a gente não pense no futuro, né? No sentido de investimento. Não interessa para o banco. O banco quer que tu faça poupança sem juros. Que tu deixe teu dinheiro lá dentro. E eles vão trabalhar teu dinheiro. E vão fazer o que a gente vai aprender a fazer aqui, né? Eles mesmos vão ganhar. Eles mesmos ganham e te dão nada. Com teu dinheiro. Aqui não. Aqui você faz o seu negócio e ganha e fica para você. Então, pessoal, é basicamente isso, né? A criptomoeda, o Bitcoin, ela tem um mercado descentralizado. Que é isso. É um mercado onde você faz suas transações sem que alguém saiba quem é a pessoa, quem não é. Você tem uma liberdade de transação. Enquanto no banco, você vai fazer uma transação, você fica com registro. Então, as pessoas sabem quem você é, para onde vai o dinheiro. Tu é tudo. Tu é controlado pelo sistema. No mercado normal. Então, no mercado digital da criptomoeda, é esse mercado descentralizado. Onde você tem liberdade de fazer a sua transação e tudo ficar registrado no blockchain, né? Que é um bloco de dados, uma base de dados, onde fica tudo registrado. E qualquer pessoa pode ir lá ver essa informação. Tá bom? Deu para entender mais ou menos? É simples. É uma moeda digital que tem esses mecanismos aí um pouco diferentes do sistema normal. Então, pessoal, também tem que ser para fazer essa diferença aí com esse mercado. Então, pessoal, só para falar também um pouco, para quem não lembra, né? Essa dificuldade de ter essa aceitação nesse mercado. A gente tem que lembrar a história do dinheiro, a história do passado. Imagina que há uns anos atrás aí apareceu o cartão de crédito, né? Já para não falar na moeda do papel, nas moedas de prata. Imagina tu ter chegado numa padaria e com o primeiro cartão de crédito lá. Aí, pô, o padeiro ia achar aquilo esquisito, uma coisa revolucionária. Então, é a mesma coisa com esse mercado novo agora digital, né? A gente sempre teve dificuldade para entender, para aceitar o que é o novo. E esse mercado novo aí é a mesma coisa, né? Um passado não muito distante, a gente tinha dificuldade para aceitar os aplicativos dos bancos no nosso celular, né? Porque a gente tinha medo de entrar um hacker, de pegar o nosso dinheiro, de fazer o que que seja. Mas hoje a gente faz tudo no celular, entendeu? E o mercado futuro vai ser o mundo digital, onde você, no celular, no PC, você vai fazer as suas transações, suas compras e penso que vai sumir as moedas tradicionais que a gente tem, o papel e a moeda. Penso que vai existir. Realmente, essas criptomoedas vieram para revolucionar o mercado digital financeiro. Então, quem tiver informação, quem se antecipar, está na frente de quem não gosta do negócio. Então, pessoal, esse vídeo é destinado a essa informação de processo. Aí vocês saberam o que é uma criptomoeda, o que é esse potencial. E espero que vocês continuem acompanhando esses vídeos. E futuramente eu vou falar sobre carteira Bitcoin, como criar e como comprar e vender e tirar seus investimentos. E também vou mostrar os meus investimentos para vocês ganharem confiança nesse produto. E acompanhe os vídeos que vem novidades e é gostoso aprender. Fiquem com Deus, tudo de bom. Obrigado.